Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O Ministério da Justiça extraditou dois estrangeiros presos no Brasil. O primeiro caso foi o de Gianluca Medina, que voltará para a Itália, onde foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma, roubo qualificado e estelionato. O italiano havia fugido do país dele e era procurado pela Interpol. Ele morava ilegalmente na praia de Jericoacoara, no Ceará, onde foi preso no ano passado. O outro extraditado foi o equatoriano Eduardo Cecílio Vazquez Ortiz. Ele havia fugido de uma prisão do Equador, onde cumpria a pena por ter cometido assassinatos por encomenda e era um dos criminosos mais procurados daquele país. Ele foi preso em Brasília em 2013. Agora vamos falar de liberação de verbas para educação. O MEC liberou recursos para o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E o repórter Paulo Lassalva, que está aqui comigo na tela já, tem as informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. São pouco mais de 127 milhões de reais destinados ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Segundo o Ministério da Educação, estes recursos vão garantir a abertura de 500 mil novas vagas no programa ainda neste ano. Vão ser contempladas instituições de ensino técnico e profissionalizante federais em termos de união, estados e municípios, além de escolas do Sistema S e da rede privada de ensino. Segundo o Ministro da Educação, Mendonça Filho, a liberação desses recursos solidifica o compromisso do MEC em relação à educação técnico e profissionalizante no país. E no começo da tarde, o presidente Michel Temer divulgou nas redes sociais um vídeo sobre a questão da segurança pública. O presidente Michel Temer reforçou que a segurança pública é uma responsabilidade, uma incumbência dos estados e cabe ao governo federal, por exemplo, reprimir crimes federais, como o tráfico de drogas, armas e pessoas nas fronteiras. Mas como houve um aumento da violência e da percepção da violência no país nos últimos meses, o presidente Michel Temer lembrou que no mês passado, um encontro no Ministério das Relações Exteriores reuniu os chefes dos poderes executivos, no caso, o presidente Michel Temer, do Judiciário, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, além de ministros e os comandantes das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Na ocasião, houve uma discussão sobre o Plano Nacional de Segurança Pública, que está em elaboração pelo governo federal, e também, no mês passado, o anúncio da liberação de R$ 778 milhões pelo governo federal aos estados para empregarem na área da segurança pública. Neste vídeo, divulgado no começo da tarde, o presidente Michel Temer reforçou que a questão da segurança pública é um compromisso do governo federal. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo Lassalvia, pelas informações. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E na próxima quinta-feira, 17 de novembro, o sinal analógico de TV vai ser desligado no Distrito Federal e em nove cidades goianas do entorno do DF. Por isso, os moradores devem concluir a mudança para o sinal digital. Segundo o governo, a medida vai afetar 25 canais de televisão. Depois do desligamento, a programação das emissoras estará disponível apenas no formato digital, que possui mais qualidade de som e de imagem. O desligamento do sinal analógico iria ocorrer no dia 26 de outubro, mas foi adiado porque menos de 90% das residências estavam com TV e conversor para receber o sinal digital. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, informa que não haverá mais mudança no prazo. Ainda não tem aí, e que tem direito a receber gratuitamente o kit, como você chama, em que tal conversor lá, é que vá buscá-lo, porque, dado a data que está prevista para cortar o sinal analógico, quem não estiver realmente com a sua instalação pronta, apta para receber só o sinal digital, vai ficar sem televisão. Dezembro está chegando e as crianças já estão escrevendo cartinhas para o Papai Noel. Há 27 anos, os Correios fazem uma campanha para atender os pedidos de presentes dos pequenos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. As cantigas não deixam enganar. O final do ano bate as portas, e muitas crianças já escreveram as cartinhas para o Papai Noel. Os pedidos estão na ponta da língua. E para que o Natal das crianças mais pobres também seja cheio de alegria, os Correios dão uma ajuda. O vídeo promocional da campanha já circula na internet. Se você não mora lá no Polo Norte, se você não entra pela Chaminé, se você não tem renas no quintal, mas acredita no Natal. Não se preocupe, minha amiga, nada disso se precisa. Você também pode ser Noel. É a campanha Papai Noel dos Correios que existe há 27 anos. As cartinhas para o bom velhinho devem ser escritas por crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Entre 2005 e 2015, mais de 4 milhões de pedidos foram atendidos graças a voluntários espalhados por todo o país. Vai lá, escolhe uma cartinha, você tem a oportunidade de ver aquela que está mais adequada, aquilo que você está pensando em poder contribuir. Deixa nos Correios e os Correios fazem a parte da logística. Todos os carteiros são assistentes de Papai Noel até o Natal. A Thais aproveitou o lançamento da campanha nesta sexta-feira para já escolher 60 cartas. Esses pedidos vão ser atendidos por funcionários da empresa em que trabalha. É uma sensação maravilhosa. Na verdade, tem alguns sentimentos bem envolvidos, né? Tem algumas situações aí que talvez já tenha passado na vida, então é bem gratificante. Os selos de Natal dos Correios também foram lançados oficialmente pelo Papai e Mamãe Noel. Se você também quiser ser um Papai Noel para uma destas crianças, basta acessar o site dos Correios e saber qual a agência mais próxima de casa para adotar uma cartinha. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de LIMA Legenda Adriana Zanotto